Senhoras, senhores, jovens e crianças, respeitável público PKXD, e no jogo de hoje tem pet novo, hoje não estou parecendo meio bananinha, mas estamos aqui, fala oi bananinha, oi gengui, muito bem, aqui está o primeiro pet de hoje, é o leão solar, olha só como que é lindo, né bananinha, mostra o grande, mostra ele grande, eu vou mostrar, vou mostrar, porque tem um grande bem aqui, e olha só como que ele vai ficar quando ele crescer, vai ficar lindo, vai ficar magnífico sim, mas vamos comprar um outro pet sim, no jogo de hoje, vai ser agora, deixa o seu like, não deixa para depois, deixa o seu like, se você não inscrito, pode se inscrever né bananinha, iupi, pode se inscrever, deixa o like, vamos aqui comprar agora o mantícora sombria, que é o companheiro leal do linda, é, tem o Pantera Z, a Pantera Z também, mas vamos comprar o mantícora sombria, 280 gemas, Pantera Z deixa para depois, e agora sim, temos outro pet novo, bananinha, pega ele sim, chalapim, pega ele, vamos ver, você é muito ansioso, bananinha, vai logo, vai logo, pega ele, calma, já estou pegando, já estou pegando ele, vamos deixar o leão solar, e vamos pegar o mantícora sombria, e temos que dar o nome para ele, vamos dar o nome para ele, vamos, sim bananinha, vamos, mas o nosso público que vai escolher o nome, fala nos comentários, escolhe o nome, vamos dar o nome para ele, e para o leão solar também, estamos agora de skate, sim, dando uma volta aqui no jogo, PKXD, e bananinha, como será que está lá em casa, será que está em ordem, será que tem alguém na nossa geladeira, comendo tudo, ai meu Deus do céu, não come minhas bananas, porque minhas bananas estão na geladeira, não come as bananas do bananinha, então, vou fazer um teletransporte, vamos lá, para frente da nossa casa foguete, aqui estamos bananinha, vamos lá, oh, peraí, bananinha, tem duas pessoas em casa, temos dois visitantes bananinha, será que eles estão comendo tudo, será, não bananinha, não se preocupe, eu tenho bastante comida na nossa casa, eu vou surfar um pouquinho agora, eu gosto muito dessa prancha, sem salabim, vai na geladeira, vai logo, tá bom bananinha, vamos ver, vamos ver se tem alguém na nossa geladeira, não tem ninguém bananinha, não tem, eu vou comer esse bolo de chocolate, que delícia, é, nossa visita está aqui, brincando nos brinquedos, sim, andando pela casa, mas tem mais geladeira aqui, e aqui também não tem nada, só tem comida, bananinha, ainda bem, ai, bananinha, e aqui está meu chuveiro, olha, esse chuveiro eu acho muito legal, deixa eu entrar aqui nele, entrei, vou tomar um banho, bananinha, você está precisando de um banho, você sabia? Eu não estou precisando de banho, não, está precisando de banho, sim, eu não estou não, não estou precisando, oh, bananinha, está precisando, sim, vamos subir, então, vamos subir para o segundo andar da nossa casa, sim, porque eu quero fazer algo bem legal, e o nosso pet novo vem correndo, vem pulando atrás de nós, esse é o meu quarto, bananinha, e você sabe que eu vou comprar agora, bananinha, compra uma árvore, não, não, compra, compra uma bananeira, que bananeira, não, bananinha, não, eu vou comprar um puff, sim, eu vou comprar esse aqui, porque eu estou achando meu quarto muito vazio, pronto, agora sim, agora vai ficar bonito, vai ficar elegante, sim, olha só, podia ter comprado uma bananeira, que bananeira, olha só, pronto, mas eu preciso comprar mais móveis para a minha casa, mas eu gostei, eu gostei, é bem confortável, sim, é isso aí, vamos correndo, vamos correndo, vou pular daqui de cima, vou pular, e eu, caí na piscina, muito bem, você que não deixou seu like, pode deixar o seu like, você que não é inscrito, pode se inscrever, porque todo dia tem vídeos aqui no YouTube, ó, cadê meu, mantícula sombria, olha que lindo que ele é, ele é muito lindo, fazer um carinho nele, sim, mas esse foi o vídeo de hoje, hoje eu não apareci, nem o bananinha, mas amanhã vamos aparecer, muito obrigado pelo carinho, né, ó, vou comprar, eu quero comprar o Pantera Z, quem sabe no próximo jogo, quem sabe, fala tchau, bananinha, fala tchau para o nosso público, tchau gente, tchau gente, e até amanhã, amanhã tem mais, beijo mágico.